Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, graças a Deus, que o Espírito Santo venha conduzir o seu entendimento para que você possa entender a vontade dele para a sua vida, porque a vontade dele para você é a melhor, é a mais excelente. Então, eu estava aqui meditando sobre a vontade de Deus e o Espírito Santo me deu essa direção. Só se é possível fazer a vontade de Deus, a tão sonhada vontade de Deus, quando se tem a fé sobrenatural. Quando se tem a fé sobrenatural, a fé sobrenatural é a fé que vem do alto, é a fé que vem da palavra de Deus, do ouvir e obedecer a palavra de Deus. A fé sobrenatural não depende das circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, não tem nada a ver com a fé sobrenatural. Pelo contrário, quando as circunstâncias são desfavoráveis, aí é que, quando se tem a fé sobrenatural, então ela se revolta com mais força ainda. Ela aproveita as condições contrárias para fazer prevalecer a fé sobrenatural, para fazer prevalecer a vontade de Deus. Então, veja só, minha amiga e meu caro amigo, esse é o segredo, é um segredo glorioso, porque isso muda a história de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não importa se a pessoa é pobre, é rica, se tem conhecimento, se não tem conhecimento, se ela tem faculdade, se ela não tem faculdade. Não importa se ela é leiga, se ela é analfabeta. Não importa a situação, as condições econômicas, sociais da pessoa. Não importa nada, 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 nada. Desde que ela esteja viva, ela esteja viva e dá atenção e investe a sua vida na obtenção, na conquista da fé sobrenatural. Então, ela vai arrebentar. Porque, quaisquer que sejam as circunstâncias, dificuldades, ela vai prevalecer. Por quê? Porque a fé sobrenatural é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo para aqueles que são bildes de Espírito, aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então, não é possível se fazer a vontade de Deus se a pessoa não tiver a fé sobrenatural. Também não é possível se ter a fé sobrenatural se a pessoa não lê, não busca, não procura ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Então, quando a pessoa recebe essa força, esse poder chamado fé sobrenatural, então, ela se torna gigante, gigante contra todos os problemas que o mundo se lhe oferece. Amiga e amigo, só com o Espírito Santo você pode ter a fé sobrenatural. Sem o Espírito Santo, não tem. O Espírito Santo, por isso que a gente tem falado, batido na tecla, você tem que buscar, você tem que investir, você tem que fazer todo o possível. As pessoas sonham em ter um diploma, sonham em ter dinheiro, as pessoas sonham em ter sucesso, as pessoas sonham com coisas materiais, e elas, quando chegam no top das suas conquistas, dos seus sonhos, elas ficam frustradas, porque todos os seus sonhos realizados aqui na Terra fazem-na sentir cada vez mais vazias, poucas. Por isso que as pessoas ricas, ricaças, os famosos, os famosos, às vezes se matam, porque eles alcançaram o topo da conquista, do sucesso, e verificaram, poxa, eu lutei tanto, eu dei tudo de mim para chegar onde eu estou, e agora eu descobri que de nada me vale, eu estou vazio, eu não me sinto feliz, eu me sinto oco por dentro, eu me sinto, sabe, usado pelos meus apetites de sucesso, usado pelas minhas ganâncias, pelas minhas buscas das coisas dessa vida, desse mundo. Então, amiga e amigo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito da criação, é o Espírito que falou, haja luz, pronto, a luz se fez. Haja isso, e a coisa que ele falou aconteceu. E quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela quer fazer a vontade de Deus, ela quer honrar o seu pai, ela quer mostrar para o diabo que a vida dela é 100% incondicionalmente do Altíssimo, e ela só quer fazer a vontade de Deus. Então, essa pessoa é feliz. Por isso que o salmista diz lá, bem-aventurado, feliz, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, tudo te irá bem. A tua esposa será como a videira frutífera, e os teus filhos serão como rebentos da oliveira, não da videira. Rebentos da oliveira são filhos de Deus, ungidos com o Espírito Santo. Então, quando o homem é de Deus, a mulher é de Deus, os filhos são de Deus, porque são rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Leia depois o Salmo 128, você vai ver esses escritos. Mas, continuando aqui, a fé sobrenatural, não, não vou falar mais, já falei demais. A fé sobrenatural. Amanhã estaremos falando sobre isso. A fé que faz você ter o poder de Deus para vencer tudo. inclusive a morte. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.